Inter passe. Eu acredito de verdade que o Inter possa passar. Agora, se não passar, acabou. Pra mim, o Cudê tinha que ser demitido. Se não passar... O Cudê... O Cudê piorou o time do Internacional. Não sei se vocês perceberam. O Cudê piorou o time do Internacional, que já estava muito mal com o Mano Menezes. O Cudê piorou o time do Inter. É, meus amigos. Com essa análise aí, altamente racional, inteligente, e sem nenhum tipo de viés... A gente vai começar o vídeo. Cara, o Internacional me surpreende, surpreende muita gente. Apenas não os torcedores do Internacional que se classifica contra o River Plate. Cara, eu acho que aquele primeiro tempo lá no jogo de ida ensinou muita coisa do Internacional sobre o River Plate. É... Literalmente, eu acho que o Internacional jogou aquele primeiro tempo no segundo tempo do jogo de ontem. E também eu falo do Fluminense, tá? Fluminense. E até tá no título aí, vai tá, né? Que o Internacional se classificou pras semifinais. Porque, pô... Seis classes, se eliminam o River Plate. Eliminam o River Plate. E se eliminaram pelo Bolívar? Não, né, rapaziada? Não, né? Entendeu? Cara, aliás, só um recado. Muito obrigado ao Fluminense. Por quê? Lá no grupo dos memes eu falei, pode apostar que esse 1,70 aí no Fluminense tá gostoso. Pode apostar. Vai na... Fé. Foi na fé. Enfim. Vamos lá. Ó... Eu não quero fazer uma análise muito tática desse jogo. Por quê? Cara, porque esse jogo aqui foi literalmente, cara, na atitude, na camisa, o Beira Rio empurrando. É, foi muito isso, cara. Eu acho que por que foi na atitude? Porque o Inter entrou em campo na mata de frente pra jogar. Cara, vamos jogar nosso jogo, apoio da torcida, não vamos ter medo dos caras, o cara é bom e tal, mas não vamos ter medo, cara. Vamos jogar nosso jogo. Literalmente foi isso. Vamos jogar nosso jogo. Achei que no primeiro tempo o Inter poderia ter sido um pouco mais incisivo, né? Agredir um pouco mais. Eu acho que... Eu não sei se, tipo assim, eu vi um time do Inter muito ligado em campo. Só que às vezes um pouco atabaloado, a parte... A parte, tipo, do jogo ofensivo não tava tão boa, era muito buscando correria e tal. Não sei, cara. Achei que tava faltando. Ainda, eu acho... É bom lembrar. É até bom deixar muito claro isso, velho. Porque quer queira, quer não, gente. Esse aqui é o Indor. É o quinto jogo do Kudê. Jogando praticamente aí duas vezes por semana. Mas esse maluco não teve tempo de treinar ainda. Não teve tempo de botar o jogo dele. Eu fiz aqui um vídeo há um tempo atrás falando que eu esperava muito mais desse Inter com o Kudê. Muito mais, cara. De verdade, a torcida fica chorando. Ah, precisa de um zagueiro, um zagueiro. Você viu a partida que o mercado fez ontem? De verdade, eu acho que a janela do Inter, Valência, Arangues. Mas chegou? Rocher. O Bruno Henrique é a idade dele me preocupa um pouco. Entendeu? O Rocher. Entendeu? Eu não conhecia muito ele, mas, porra, tá parecendo um baita de um goleiro, entendeu? Parece que realmente o cara maluco veio pra tomar posição por vários anos. Quantos anos dele? Três. Então, tem goleiro pra três, quatro anos aí. Aparentemente, o Internacional tem goleiro pra três, quatro anos. Outra coisa. Johnny. Cara, se um scout do clube da Europa, time bom na Europa, apenas ver os dois jogos do Johnny, quanto o River Plate o cara contrata na hora, quanto é, X, papago. Ele jogou muito os dois jogos. Puta que pariu. Entendeu? Johnny e Tyler Adams no meio campo dos Estados Unidos, hein? Tá garantido. Tá cravado. Deve botar o McNein no banco. Entendeu? Então, aí no segundo tempo eu achei que o Inter foi pra cima, precisava do resultado, foi um pouco mais incisivo. e com atitude, cara. Bater de frente, o time não recuou, o time não aceitou o jogo que o bom segundo tempo do River fez, não recuou demais. Por exemplo, eu achei que o D, lá, errou muito nas alterações, né? Mas também foi muito porque o River também jogou bem. Eu acho que quando o River começava a ameaçar jogar bem, o Internacional respondia dentro de campo. obviamente, Tadio, Tocida, Beira Rio, entendeu? Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Faz o 2x0, aí o cara levou, vai 2x0 em dois lances, levou o 2x1 num lance bobo, bobo, bobo de bola parada. Quase levou um empate, o Rocher salvou. E nos pênaltis aí, tem pena que quis dar uma emoção, mas o Rocher foi lá e garantiu a classificação. O Inter agora quartos de finalista, quartos de finalista não, semifinalista da Libertadores. Não é zicano, gente. É um negócio de, cara, vocês eliminaram o River Plate, de verdade. Momento BC, clubista. Eu, como torcedor do Flamengo, nessa Libertadores, eu continuo afirmando. O único time que me dava muito medo assim, cara, é o River Plate, um ótimo time. É um time que tava até encaixando o campeão argentino, jogando muito e tal. Agora esse time foi eliminado. Entendeu? Acho que o River Plate, o Flamengo, nome por nome, qualidade por qualidade, era até um dos principais times da Libertadores. Aí o Inter elimina esse time e vai ser eliminado pelo Bolívar. Cara, vai ser pior do que foi contra o Melgar. Pior, entendeu? Porque a expectativa, entendeu? Enfim, pela classificação, outra coisa. O time do Internacional, eu acompanho muito de longe o Inter. É um time muito, como posso falar, com atmosfera, o time do Inter, uma atmosfera muito tóxica, cara. Mano, de verdade, nada contra a pessoa baldaço. A mídia gaúcha, a mídia gaúcha, ela é muito cruel, velho. Ela tem favorito, ela defende treinador brasileiro. Cara, os caras defendiam o Mano Menezes, parecia que o cara era o clope do Internacional. Aí os caras metem o pau no Cudê, parece que ele é o Lisca 2 da Argentina. Irmão, se você não vê um viés muito grande nisso aí, cara, eu não gosto muito desses discursos, você vê que é um discurso meio politizado de xenofobia, mas parece que é, velho. com o Mano Menezes, ah, veja bem, e os caras defendiam jogo reativo, defendiam aquele Mano Ball horroroso. Ainda bem que existe o Dom Costas no Twitter, para defender o Internacional, adoro o Twitter do Dom Costas, cara. Obviamente, ele não vai ver esse vídeo, mas, cara, adoro o Twitter dele, ele é foda. Mas, enfim, parabéns para o Inter. cara, a torcida do Inter tem que começar a limpar essa atmosfera, entendeu? Um negócio muito tóxico que você vê que entra em campo, sabe? Você vê que chega no time essa briga de mídia, esse jogo de interesse, você vê que chega no time, né? Mas, enfim, outra coisa, e os caras que ficavam endeusando o Filipão e falando mal do Kudê? E vamos falar do Fluminense, cara. Mano, fecha o olho. Tirando expulsão, fratura, esse jogo aqui vai estar um pouco parecido com o jogo de ida, né? Interessante. Começou o Agente no Júnior bem, colocando muita pressão na saída de bola do Fluminense, já é o script daquela coisa. Todo mundo era contra o Fluminense e sabe, vamos marcar a saída de bola dos caras. Vamos marcar alto, pressão, TVP, já é um negócio assim que eu acho que o time do Diniz já entra acostumado. Jogando bem e tal, assustando, era um time até mais online do que o Fluminense, mas o Fluminense é um time que ele tem uma veia. Eu não entendo muito, por exemplo, torcedor do Fluminense que fala mal do Diniz, cara, porque o Diniz, cara, ele tem o jeito dele de jogar, não vai mudar, cara. Você vai ficar criticando, endoidando, você vai endoidar. Já encomenda aí uma caixa de Rivotril. Ele tem o jogo dele. É desse jeito, saindo de bola, com bola no pé, você vê que é um jogo bem setorizado, posicional, de movimentação fixa, entendeu? Gente, ó, vamos fazer uma análise fria dos jogadores do Fluminense. André, joga demais. Esse aí não tem nem o que falar. Joga muito. Lima, um jogador comuns aço. Ganso, cara, o Diniz literalmente está salvando o terço final da carreira do Ganso. Queno, é um cara que quer muito mais correria, drible, te dá uma profundidade elite, tá um contra um, mas você vê que não ponta de elite do futebol brasileiro e que... O Arias, ótimo jogador. Pra nível Brasil, ele é um ótimo jogador. O Cano é um finalizador, mas o Cano, com a bola no pé, é mega suspeito. Ele, tipo assim, às vezes ele meio que sofre pra fazer um pivô, a bola tem que chegar no Cano. Aí você vê, Felipe Melo, o Nino realmente um ótimo zagueiro. Diogo Barbosa, Samuel Xavier. Aí você imagina que esse time tá nas quartas de final, tá nas quartas de final de uma Libertadores e terceiro colocado do brasileiro. Cara, esse trabalho, ele tá entregando muito mais que deveria pelo time e até pelo elenco que o Fluminense tem. Então, cara, eu não entendo muito as críticas pesadas, entendeu? E olha que eu não sou nenhum grande fã do Diniz, entendeu? Se tem um cara que não é dizinista, sou eu. Mas eu tenho que reconhecer que quando o trabalho tá exaurindo expectativas, entendeu? Cara, se você coloca esse mesmo time aqui e bota a camisa do Vasco com o Barbieri treinando, esse time aqui é décimo segundo colocado décimo. É basicamente isso. Mas o Fluminense vai crescendo no jogo, vai crescendo. não gostei do primeiro tempo, não gostei, não jogou bem. No segundo tempo, o Inter, o Fluminense se impõe um pouco mais, mais aquela coisa. Era o Argentino Július no 5-4-1. Fechadíssimo, fechado, os caras... Entendeu? Os caras fechados, linha de 5, linha de 4, era difícil pro Fluminense até entrar na marcação ali, linha baixa. Aí o Samuel Xavier faz um belo gol ali, o John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, entrou muito bem. Ele já tinha me deixado uma ótima impressão naquele jogo contra o Fortaleza aqui, aquele jogo que o Fluminense perdeu, mas ele foi um cara que deixou uma ótima impressão e é uma arma vindo do banco. E fez o 2x0, garantindo a classificação, garantindo a minha aposta e garantindo a minha previsão, que eu falei lá no jogo de ida, no pós-jogo de ida. Se o Fluminense fizer um jogo competente e se classifica no Maracanã, não deu outra, mas muito provavelmente seremos rivais nas quartas de final, Fluminense. A chance de um Fla-Flu... Fla-Flu... Aqui. Aqui, óbvio. A chance de um Fla-Flu é muito grande, my friends. Muito grande. Então, seremos rivais nas próximas eliminatórias. Belezinha? Tamo junto a nós. Valeu. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau. Tchau.